A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Bom, depois de 35 anos no ar, cobrindo bastidores de novelas, cobrindo o que acontece na vida do artista prata da casa. Eles somente falavam de artista da própria emissora. A Rede Globo anuncia o fim do video show. Dia 11 será o último programa video show da Rede Globo. Anunciou essa novidade, gente, nessa terça-feira, dia 8. O ano passado, o video show passou por uma grande transformação, uma reformulação do programa. Vários artistas apresentando, né? E também a ex-participante do Big Brother Brasil, a Ana Clara, Fernanda Queula, também Vivian Amorim, na companhia da Sofia Braão, estavam lá apresentando o video show. Mas muitas pessoas foram para as redes sociais reclamando que o formato não estava legal, não estavam gostando das ex-BBBs ali apresentando o programa, né? E foi desgastando, desgastando, e aí chegou ao fim, né, gente? A mudança não agradou. A audiência despencando, né, gente? E aí o Joaquim Lopes voltou a falar junto com a Sofia Braão de novo, ali numa nova parceria, né? E aí as ex-BBBs foram ser repórter ali, né, do video show, mas também não agradou muito. Quer dizer, desgastou-se ao longo do tempo e aí chegou ao fim a atração aí da Rede Globo de televisão. Bem, gente, o video show, diferente de outros programas de fofoca, de artistas, falava somente de atores e atrizes que trabalhavam na própria emissora, né? E nunca das polêmicas que, porventura, o artista que faz parte da emissora faria ao longo da carreira, ao longo da vida pessoal. Se existisse alguma polêmica, não falava, falava apenas de novela. Então, outros canais de TV começaram a ganhar espaço em cima do video show. Foi aí que a audiência começou a ficar cada vez pior. E também a internet, né, gente? Que ganhou muito espaço, né? Então, fala de todos os artistas. E diferente do video show, o formato era aquele mesmo. Não se fala de prata da casa. E o povo gosta de uma boa polêmica. Então, foi se desgastando ao longo dos anos. E o que que era a emissora? O programa que era a audiência é o que não estava tendo. Então, chegou ao fim. Tá aí, gente. Depois de 35 anos no ar, chegou ao fim o video show. Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que era um programa já que estava saturado? Que teria que ter um fim mesmo? Deixe a sua opinião. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho